Vá, 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 meus queridos e tão amados nerds, tudo beleza com vocês? Sem muita demora, vamos partir diretamente pro que estamos esperando há muito tempo. Teria Saitama, o soco mais poderoso da ficção? Muitos dizem que Saitama, por ser um personagem humorístico, poderia realmente derrotar absolutamente qualquer personagem com um único soco. Seria isso verdade? Seria Saitama capaz de derrotar qualquer personagem, independente do quão poderoso seu adversário possa ser? Seria Saitama tão poderoso quanto The One Above All? Certamente não. E claramente, iremos esclarecer vários personagens neste vídeo que poderiam superar a potência do soco de Saitama sem grandes dificuldades. Inicialmente, devemos saber que, apesar de ser um personagem humorístico, a partir do momento em que colocamos Saitama num combate de análise com grande seriedade, devemos ignorar os fatores de alívio cômico e começar a dar relevância aos seus verdadeiros feitos. Logo, entre os grandes feitos de Saitama, ele pôde destruir um gigantesco meteoro, que possivelmente destruiria o planeta Terra, e em contrapartida, rebater um raio capaz de destruir toda a superfície da Terra de uma vez só, o que pode escalá-lo na capacidade de destruição planetária. Sim, sabemos que a série ainda não acabou, e que muito provavelmente veremos o Saitama ainda mais poderoso, mas já conseguimos fazer uma análise do que temos até agora. Mais para frente, poderemos fazer outro vídeo. Agora que temos noção de seus grandes feitos, podemos citar o primeiro personagem capaz de superar o soco de Saitama, diante dos feitos que foram impostos até o momento. Superman! Sim, o kriptoniano e escoteiro Superman. O escoteiro azul, como conhecemos Superman, é um ícone de poder muito grande perante os personagens da DC Comics, onde claramente ele é detentor de uma superforça quase inigualável, onde em grandes façanhas ele já foi capaz de destruir planetas inteiros diante de seus socos, que já foram escalados como capazes de destruir pequenos planetas. Claramente, ele já foi visto rasgando planetas de porte médio, como a Terra, diante de um ou dois socos, o que infere o quão poderosos seus socos podem geralmente ser, entretanto não revelam o quão ele pode ser destrutivo quando não está se segurando. Para termos uma ampla noção do que estamos nos referindo, levamos em conta que Superman foi capaz de aplicar um poderoso soco em Wonder Woman, que literalmente colocou-a em desmaio, disparando seu corpo do Sol até a Terra numa velocidade incrível, suficiente para destruir uma paisagem bastante vasta com grande facilidade. O Wonder Woman, por sua vez, possui uma resistência muito alta, de modo que já tenha enfrentado deuses e até mesmo resistido a uma energia residual do Big Bang, bem como da energia primordial, que deu origem a todas as fontes de poder multiversais que conhecemos na DC. Em resumo, estamos falando da God Wave. Logo, com um soco, Superman apresentou a capacidade de ferir diretamente Diana e apagá-la de uma vez só, façanha que poucos conseguiram, e geralmente tinham interferências de um grande poder divino para tal realização. Deixando o Kryptoniano de lado, eis que vamos falar de um ícone dos jogos, que deixa até hoje muitos gamers simplesmente atordoados de quão overpower ele pode ser. Estamos falando de Azura. Se você jogou Azura Wraths, certamente sabe do que nós estamos falando. Individualmente, ainda no começo do jogo, a Azura foi capaz de exterminar um adversário do tamanho da Terra, que era composto por rochas extremamente sólidas, exigindo apenas de três socos, levando em consideração que é a sua primeira forma apresentada no jogo, ainda bem primitiva. Posteriormente, ele passou por uma grande evolução em questão de poder destrutivo, de modo que tornou-se extremamente capacitado a superar Saitama com um único soco, vai, mostrando que já poderia superá-lo. Tá bom, tá bom, se você se surpreende com estrelas, com certeza vai simplesmente pirar no que está por vir, onde iremos falar do famigerado Deus do Trovão, Thor. Thor Odinson é detentor de uma força bruta sem limites, ou pelo menos quase sem limites, embora isso possa ser um exagero muito grande por nossa parte. Sua versão mais jovem, como apresentada contra a luta de Gore, o detentor da Necro Sword, o Deus do Trovão é capaz de escancarar verdadeiros buracos negros, através de seus golpes diretos, exigindo Mjolnir, isso é, sem utilizar magia, mas apenas força bruta, a partir de seus ataques. Como se não bastasse, os efeitos colaterais de seus golpes físicos, eram capazes de estraçalhar luas e planetas a uma distância muito grande, ou seja, planetas em órbitas bastante diversificadas e distintas, o que prova que Thor pode destruir não só planetas, como eventualmente estrelas, ou até mesmo buracos negros. Ah, sinceramente, você vai dizer que isso não supera o soco do Saitama? Supera sim, rapá! E pra que possamos finalizar com chacha-chave de ouro, iremos entrar em contato com um poderoso velocista escarlate, aquele lá, capaz de correr trilhões de vezes a velocidade da luz, e isso, estamos falando de Wally West. Esse Wally aí, se você acompanha o canal, é um flash muito citado em nossos vídeos, devido seus feitos incrivelmente elevados, em questão de grande potencial a ser explorado, seja ele teórico ou prático, onde claramente seu soco pode facilmente superar o soco de Saitama. O Wally já foi capaz de produzir a massa de uma estrela anã branca diante do impacto de seu soco, o que foi suficiente pra simplesmente apagar Eobard Thawne ao mínimo tempo de exposição de seu ataque físico. Peraí, 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 tamo falando de uma anã branca. Novamente, nos referimos a uma estrela. Uma estrela, mano! É muito acima da capacidade de destruição planetária que Saitama inicialmente tem ao seu dispor. Então, sinceramente, Flash é capaz, sim, de superar a potência do soco de One Punch Man. Bom, é isso, nerds. Certamente, Saitama ainda tem muito o que aprender com esses marombeiros de plantão. Leo Stronda, Bambam, Peter Jordan e tal. Mas, como todo personagem bem sucedido, esperamos que ele cresça em breve, tanto em sucesso quanto em suas capacidades físicas, para que nós tenhamos batalhas mortais muito sangrentas. e superar estes fracotes da lista. É, quer dizer, é um pouquinho difícil, né? Mas, chá pra lá, né? Falou, galera! Música 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 Legenda Adriana Zanotto